Chegou o momento de agradecer a Deus e a todos aqueles que acreditaram de tudo de bom que ocorreu em 2017, com todas as realizações, naqueles que acreditaram no projeto de transformação do prefeito Assemi Neto. Salvador, de fato, é outra cidade, uma cidade que resgatou a autoestima e que, sobretudo, conseguiu, inclusive, gerar mais empregos para quem mais precisa. Eu quero desejar um 2018 de muita paz, mas também com muita transformação e com muitas realizações. 2018 será o ano do Centro de Convenções Municipal, do Hospital Municipal, da nova piscina olímpica, do BRT, para melhorar a vida das pessoas. Mas também será um ano de transformações, transformações também do Brasil, pois nós precisamos resgatar também a confiança e a autoestima dos brasileiros. Quero contar com todos vocês e agradecer, sobretudo, ao apoio e ao carinho dos amigos, dos profissionais, dos familiares, que nos deram suporte em toda essa caminhada. Um 2018, portanto, e muita luz. Estamos juntos e a todas as famílias. Um meu abraço.